Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, graças a Deus. Eu sou o João Daniel e vamos para mais um vídeo aqui no canal Riqueza do Interior. Só lembrando que hoje é 22 de maio de 2024, estamos aqui no centro de Altinho, Altinho Pernambuco. Por sinal estou aqui na Praça Júlio Rodrigues Filho, o cartão postal da cidade de Altinho. Mas já vou pedindo a vocês aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like pessoal e compartilha, compartilha e vem fazer parte da família Riqueza do Interior. Então o vídeo de hoje, estou indo ali na feira, mostrar para vocês os compradores e vendedores, a feira da quarta, tá certo? Essa feira que é bem tradicional aqui também, na cidade de Altinho, Pernambuco. Então pessoal, acompanha esse vídeo aí até o final e não se esqueçam de deixar aquele like. Quem não for inscrito ainda, que se inscreva e vem fazer parte da família Riqueza do Interior. Vamos em frente, minha gente! Bom dia, cidadão! Bom dia! Tudo bom? Tudo bem, meu filho, graças a Deus! Como é o nome do amigo? É Priscilinha, o apelido é Priscilinha. Certo! O nome meu tem nome é Luciano Pereira Silva. Sim, senhor! Está fazendo compras? Vou colocar aqui uma roupinha, meu filho. Olha que bacana, rapaz! Eu vou achar daquele choro que ela está... Olha lá, eu vou achar disso aqui. Daí o botão dela, ponto que é, para poder... Olha aí, ó! Para poder levar. Muito bem! É desse jeito! É, meu negócio é isso! Vamos pular o de novo! E aqui tem opções, não é isso? Confecções, né? É, importante! É, dia 22, né? O senhor é natural daqui de Altinho mesmo? Sou de Ibirajú, mas eu não tenho Altinho. Certo! No tirão! Coisa boa, né? O Altinho é a terra dos talentos e chegando mais ainda. Com certeza! Coisa boa! É isso! É isso aí! O forrozinho, né? Eita! Aquela comida típica! É bom demais, né, amigo? É! E aqui está a nossa amiga, rapaz! Bom dia, senhora! Bom dia! Tudo bom! Todo mundo que chega aqui fica bom! Como é o nome da amiga? Darlene! Certo! Olha, vejo que seu banco aqui, ó! Tem muitas opções, né? É verdade, né? É! Muito bom! Certo! Olha, vamos passar o preço! Está de quanto aqui? Está de cinco! Certo! É feminina, né? É! Certo! Olha essa daqui, bem bonita! Está de bonitinha! Está de quanto? Cinco reais! Cinco reais também! Cinco reais! A maioria é de cinco reais! Ei! Está a partir de cinco reais! Aqui de três, de dois! Certo! E aqui é short jeans, é? É! Está de quanto? Está de... Um é treito, é... Dois é cinco! É feminino também? Dois é cinco e um é treito! Que bacana, viu? Olha pra aí, pessoal! Vem-te embora! Vem pra Altinho, que aqui a feira é boa, viu? Olha, participa da feira do sábado também? Também! Também? A feira do sábado! Onde é que a senhora coloca seu banco no sábado? Eu fico ali, é... Pertige hoje! Certo! Então o pessoal que está assistindo agora o canal Riqueza do Interior, que venha comprar a nossa amiga! Está tudo precinho, ótimo! Eita, coisa boa! E aqui? Essas daqui? Essas daqui estão cinco, estão dez... Como é que chama aí? É... Vestido! Certo! Vestido é de quanto? Esse marronzinho? Esse marronzinho está de dez! Dez? É... E aquele dali, bem bonitão? Está de dez também! Dez também? É... Eita, rapaz! E essa militar aqui? Essa bruxa? Essa está de quatro! Quatro reais! Eita, tem preço bom, viu? Tem! Olha, boa feira pra senhora, tá certo? Obrigado! Valeu! Obrigado! Vamos lá, pessoal! Obrigado mesmo! Olha, mais confecção aqui, ó! Eita, coisa boa! Bom dia, amiga! Tudo bem? Tudo bem! Como é o nome da senhora? Rita de Castro! Prazer, viu? Prazer! Olha, vamos passar o preço aqui pra o pessoal! Veja, olha pra aqui, rapaz! É de quanto aqui? Tem de dez! Fé menino? É, tem de vinte! Esse aqui é de quanto? Essa é? É um short! É um short! É, de vinte! De vinte! Esse aqui é vinte, esse é dez! Certo! É! Tem de dez! Macacão também de dez! Olha pra aí, rapaz! Top de dez! Coisa boa! Certo! Top não é bóris, hein? Sim, senhora! E aqui de lado tem frutas, né? Tem batata, tem abacate, goiado... O abacate tá de quanto? Abacate tá de um real! Certo! A unidade! A unidade, um real! É, laranja é três por dois! Certo! Limão é de dois, um moio! Uhum! A manguinha é um real! Sim, senhora! Melão é cinco! Cenoura é cinco reais o quilo! Cinco reais! Peterraba? Peterraba é dois! Certo! É! E a batata doce? A batata doce é dois reais o moio! Dois reais o moio! Certo! Então, pessoal, só corrigindo aqui, ó! Um real a unidade do abacate, viu? E a goiaba? O moio! Goiaba é dois, um moio! Dois reais o moio! Dois reais! Certo! Só participa dessa feira mesmo? No sábado também! No sábado também? Certo! No sábado também! Boa feira pra senhora, viu? Obrigado! Pra você também! Obrigado! Bom dia! Obrigado! É isso aí, pessoal! Essa feira da quarta tem muitas opções! Olha a Jaquinha aqui, pessoal! Ó! Eita, rapaz! Essa aqui é a brejeira, viu? Meu amigo! Esse banco tá recheado! E aqui tá o Pita, o forrozeiro! Bom dia, seu Pita! E esse ano? Tá animado? Vamos botar pegado, né? É desse jeito, pessoal! Sanfoneiro, seu Pita! Aquele abraço! Olha o pessoal trabalhando aqui, ó! A feirante! Os compradores fazendo a escolha aqui da mercadoria, ó! O sinal muito boa! Bom dia, dona Quitéria! Tudo bom? Tudo bem? Nossa amiga dona Quitéria, a irmã do Everaldo no Face, rapaz! Altinho no Face! Um forte abraço! Como sempre! Obrigado! O Everaldo também! Parabéns aí pra toda a equipe, viu? No qual você faz parte também, né? Boa sorte! Coisa boa, pessoal! Acessa lá o Altinho no Face, tá certo? Obrigada! É desse jeito, minha gente! Olha pra aqui, pessoal! Amiga, tá de quanto a goiaba? Cinco reais! Cinco reais! E a fatia da jaca? Cinco também! Eita! E a jaca inteira? Tem a partir de quanto? Cinco reais! De cinco reais também! Eita! É o banco de cinco, viu? Olha pra aqui, pessoal! Olha a qualidade da nossa jaca brejeira! Olha! Me tira uma dúvida, rapaz! E a banana prata? Tá de quanto? As coisas que ela tava aqui! Quatro por dois, três por um! Coisa boa! E o limãozinho? Quatro é um real! Quatro é um real! Certo! E a macaxeira, que é coisa boa, viu, pessoal? Olha pra aqui, ó! Tá de quanto o quilo? Cinco! Cinco reais o quilo! Ela é descascadinha, é o mesmo preço? Isso aqui também é dela, né? Certo! É, tudo dela aí! Olha a batata doce! Cinco reais o quilo! Cinco reais o quilo! Ok! Chegando aqui, fala com? Cinco! Dona Nilda! Boa feira, viu? Meu amigo! Bom, meu amigo! Tudo bem! Escolhendo uma bananinha aqui, ó! Eita, pessoal! Vamos que vamos! Olha a banana comprida! Amiga, a banana de cozinhar tá de quanto? Banana comprida! Três por cinco! Olha aqui, pessoal! Eita que chegamos agora no banco da batata, viu? Olha pra aqui, ó! Duas qualidades de batata aqui, ó! Vamos girando! O pessoal tá começando a chegar! Bom dia! Bom dia, Glorimar! Bom? Tudo bom, meu amigo? Viu! Tá na luta! Tamo na luta! Eita, coisa boa! Olha! E essa batata doce aqui tem de duas qualidades, não é isso? De duas! Isso mesmo, tadão! Certo! Tá de quanto o quilo? Tá de cinco reais o quilo! Uma pela outra! É, essa não quero se lavar não, mas já tá... Eita, já tá no ponto! É verdade! E o inhame? O inhame, sete reais o quilo! Sete reais o quilo! Sete reais o quilo! E o mamão? Mamão é três a unidade! Três reais a unidade! Três reais a unidade! Uva? Uva, sim! E esse abençoado aqui do Jirimundo? Cinco reais o quilo! Cinco reais o quilo! Beleza! Pra alguém levar ele, chama a gente pra comer com uma galinhazinha, né? Rapaz, eu não gosto nem, mas respeito! Pronto! Tá vendo? É verdade! Olha, e a manga? A manga, essa aqui, três por dois, essa aqui, três por cinco! Três por cinco! A laranja? Laranja é porcã! Laranja é porcã! É! Quanto? Quatro por cinco! Quatro por cinco! E a laranja comum? A peira é seis por cinco! Certo! Essa é a laranja peira! E a gente tem a promoção, que você sabe, né? Compra a mercadoria e ganha a bolsa, né? Essa promoção é boa, rapaz! Essa em todos os bancos tem, né? Isso! A gente vai dar aí! É bom, né? É bom demais! Olha, e o abacaxi? Abacaxi, dois reais! Dois reais a unidade? Dois reais! Certo! Abacate? Abacate, três reais a unidade! Três reais a unidade! Melancia? Melancia, ruim! Eita, rapaz! E a banana aqui? Três reais a pão! Abaciada aqui? Dois reais aí, papai! Dois reais? Fazer ouro, fazer as vitaminas, né? E tem mais a pão hoje aqui, olha! A banana e pão! Banana e pão! Tá de quanto? Três por dois! Três por dois! Três por dois! O Glorimar, e o seu programa, rapaz! Fala aí na Altinho FM! De segunda a quinta-feira, o melhor do Brega! O melhor do Brega! De cinco às seis da tarde! Coisa boa! Vamos se tornar a nossa Altinho FM! Meteu o dedo no like lá, né? E pedi as músicas, né? Com certeza! A música de Brega, você sabe, né? É mais tanto saudade daqueles antigamente, né? E tem hoje, tem o Brega da atualidade também, né? Aí estamos lá, de segunda a sexta, lá na Altinho FM! Certo! O melhor do Brega! Muito bem! Meu irmão! Beleza! Boa feira, viu? Obrigado, igualmente! Valeu, meu irmão! É isso aí, pessoal! Diretamente de Altinho, Pernambuco, viu? Olha aqui, olha a senhora escolhendo a mercadoria aqui, ó! E quantas formas de banana? E quantas formas de banana? E aí! Bom dia! Bom dia, senhora! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, meu filho! Como é o nome da amiga? É... Bia! Dona Bia! Prazer, viu? Igualmente! Que feira boa, não é? É, isso mesmo! Eita! Boas compras, viu? Obrigado! É desse jeito, pessoal! Olha a jaca na bolsinha aqui, ó! Tá de quanto, amigo? Cinco reais! Cinco reais! Olha o caju, rapaz! Tá de quanto? Cinco reais também! Cinco reais também! E o limãozinho? Por irmão, é sete por dois! Sete por dois! E aqui é a? Minha, três reais! Três reais a unidade? É! Beleza! E o cheiro verde? Dois reais! Dois reais! Banana prata? Cento e quatro reais, cento e cinco! Certo! Olha, chefe! Tá certo, cabeleira! Coisa boa! Como é o nome do amigo? Valdo Miro! Prazer pro seu... Valdo Miro! Boa feira! Valeu! Valeu! É isso aí, pessoal! Vamos girando! Vamos girando, que aqui tem um cheiro verde! Coisa boa aqui! Olha o moi! Tá de quanto, amigo? De dois! Dois reais! E a cebolinha? Não! Certo! E o alface? Alface é de dois! Dois reais! E aqui é o? Três por dois, o couve! O couve! Beleza! Chegando aqui, fala com... Eduardo! Boa feira, meu irmão! Valeu! Valeu! Vem pra feira da quarta, pessoal! Essa feira aqui é bacana, viu? Olha a melancia gigante aqui, ó! Eita! Coisa boa! Tem fatia também, ó! Bom dia! Tudo bom? Bom dia! Eita! O pessoal tá começando a chegar, rapaz! Olha pra aqui, ó! Madruguei na feira da quarta, viu? Mas tá valendo! Ó! E aqui tá o seu neco! Olha o seu neco aqui, ó! Bom dia, seu neco! Tchau! Tudo bom, meu amigo? Tchau! Olha! Vamos passar o preço aí pra o pessoal! Pessoal! É, ó! Limão, dois! Tomate, dois! Aqui o moé é de dois, né? Dois! Certo! Tomate, dois! Dois! Certo! Batacinha, dois! Sim, senhor! Simula, dois também! Cenoura, dois! Certo! Beterraba, dois! Ok! Agora ali, eu não gosto daquele camarada ali não, mas respeito! Ali tem, viu? Olha o girimum, rapaz! Meu amigo, tá de quanto a unidade desse abençoado? A unidade aqui, 30 reais! Sim! 20 reais! Sim! 15 reais! Nossa! Melancia! Certa, melancia! Aqui é 5 reais! A melancia é 10! Certo! E ame, 4 reais o quilo! Pra vender barato! Beleza! E o tempero aqui, ó! O tempero aqui é 2 reais! Sim! Aqui é 1 real! Aqui é 2 também! Sim! E aqui, a cabeça de alho? 1 real! 1 real! Sim! Seu Neco, foi um prazer, viu? Mais uma vez! Boa feira! Vamos girando, pessoal! Vamos girando que o pessoal tá começando a chegar! E a gente vai divulgando, viu? Vai divulgando! Olha esse banco aqui, pessoal! Olha que bacana, ó! Começa dali! Vai até o finalzinho ali, ó! Olha pra aí, coisa boa! E aqui, ó! Muito organizadinho! Já tem o preço aqui da mercadoria, ó! Que bacana, viu? Bom dia, amiga! Tudo bom? Tudo bem! Tá na luta? Estamos por aqui! Muito bem! Olha, essa manga gigante tá de quanto? É um poço caro! Certo! Que manga é essa? Manga palma! Manga palma! Coisa boa! E esse abacate? 7 reais aqui! Certo! Ok! Morango? 10! 10 reais? Certo! Olha o Juarez aqui, ó! Bom dia, Juarez! Bom dia! Na luta! Na luta! É desse jeito! Tudo na paz! Bom dia, amiguinha! Bom dia, meu amor! Tudo bem? Tudo bem! Olha, ia se caldar aí! Tem jeito! Eita! É bom demais, né? Olha a uva aqui, amiga! Tá de quanto? 10 reais o quilo! A maçã? 1 real a unidade! Beleza! E a laranja? 1 real também a unidade! E aquelas melancinhas gigantes ali, ó! Certo! Olha! Chegando aqui, fala com? Com o Irmã! Boa feira, viu? Ele tá com conta, pode procurar aqui! Obrigada! Até mais! Ok! Até mais! Deixa o povo trabalhar, minha gente! Olha aí, pessoal! Vamos que vamos, viu? E aqui o vendedor tá pensativo, rapaz! Acabei de tomar café! Muito bem! Melhora boa! Assim pensativo! É! Mas logo logo... Barriguinha cheia! É, barriguinha cheia! Já vai melhorar mais ainda, viu? Muito bem! Seja bem-vindo aí, pode filmar aí, fique à vontade! É um bom trabalho, viu? Obrigado! O coco verde tá de quanto a unidade? Tá de 3! 3 reais a unidade! E o coco seco? Tá de 3, 3,50, 3 por 10! O preço tem aqui, né? E o inhame? De 6,00 o quilo! 6,00 o quilo! E a melancia gigante? A melancia tem de 20, tem de 10, a menor! Certo! Beleza! O melão já tem o preço aqui, né, amigo? Olha aí, pessoal! Certo! O jenimo também, ó! Meu amigo, chegando aqui, fala com... Com a Erivan! A Erivan da fruta! Beleza, meu irmão! Boa feira, viu? Obrigado! Valeu! Bom trabalho! Obrigado! Vamos girando, pessoal! Vamos girando e vem-te embora! Vem pra feira da quarta, viu? Olha a jaca aqui, ó! Olha a jaca aqui no banco do meu xará, João! Olha aí, ó! Nas galéias! Meu amigo, tá de quanto aqui a fatia? 5 reais! E ela inteira? Essa pequenininha aqui é de quanto? 20, 20! Beleza! Olha aí, ó! E é na hora aqui, ó! Descascadinho, ó! Feijão de corda! Olha aí! Bebe! Vamos se botar aqui amanhã! Olha, tá de quanto esse saquinho? É 10 reais! 10 reais! 10! Beleza! Meio quilo, hein? 20 reais o quilo! Certo! 20 reais o quilo! Beleza! E aqui tá o Rufino, rapaz! Olha aí, ó! Trabalhando, né, Rufino? É, mas a gente vai fazer a correria aqui no dia de... Sábado, dia de corda, feira, eu tô por aqui! Hoje eu vou gravar com o meu colega meu, semana também, né? Certo! Então tá aqui, sábado, não tá? Sei! Como é que eu acesso lá? O pessoal acessa? Não! Rufino Ventura! Rufino Ventura! Beleza! Olha aí, ó! Valeu, meu irmão! Obrigado, seu irmão! Boa sorte! Obrigado, seu João! Obrigado, viu? Boa feira aí pra o senhor! Amém! É isso aí, pessoal! Como pode observar, ó! Bom dia, mestre! Tá chegando agora os compradores! Olha a mercadoria aqui, minha gente! Olha o banco completo aqui, ó! Eita, rapaz! Bom dia, mestre! Tudo bom? Tá de quanto o abacate? Cinco reais a unidade! Beleza! E o abacaxi? Abacaxi é de cinco também! Cinco também! É! Rapaz, o preço tá bom demais aqui, viu? Tá bom! Aqui o preço é bom! Meu amigo, olha agora essa macaxeirinha descascadinha, o quilo é de quanto? Quatro reais! Quatro reais! Quatro reais! Meu amigo, tem preço bom! E a baciada? A baciada é dois pontos! Dois reais, uma pela outra? É, uma pela outra! Bacana demais! Olha, e o yame? O yame é cinco pontos, ó! Seis, pode ser cinco reais! Tem um chorinho! Batata doce! Batata é quatro reais! Vamos lá! Vamos girando, vamos girando! E a banana de cozinhar? Um real! Um real a unidade! E aqui? Vinte e seis, a palma de cinco, de três! Que é a banana prata! Banana prata! Primeira, rapaz! Melancia tá de quanto a fatia? Quatro reais a fatia! Quatro reais a jata! Chegando aqui, fala com? Neuza, meu filho! Aqui é um lugar que você compra muito e paga porra! Beleza! Boa feira, viu? É a segunda por cá! Obrigada! Obrigado! Vamos lá, pessoal! Vamos girando, vamos girando! E vamos trabalhando aqui, divulgando aqui as riquezas do interior na cidade de Altinho! Olha aqui, pessoal! Camarada já tá aqui, ó! Forrando o bucho! Né? Obrigado, meu amigo! Val, deixa eu pôr uma alocêzinha! Obrigado mesmo! Bom apetite aí pra vocês! Olha, a cabeça de alho tá de quanto? Já de três, né? Certo! E aqui é o? Aí é o açafrão! Tá de quanto o copinho? Dois de copinho! Dois reais! E aqui, colorau? Aí colorau tá de dois e de um! Beleza! E aqui é o gengibre, né? Dois! Tá de quanto a unidade? Quatro e de três! Beleza! Boa feira, viu? Obrigado! Valeu! Valeu, amigo! Valeu! Que mais! Que mais! Olha as baciadas aqui, pessoal! Olha as baciadas aqui novamente, rapaz! Eita! Que bacana, viu? Tá de quanto aqui as bacias? É aqui quanto, e ali a bacia ali? Seu Lula! Vamos passar o preço, bora! Bom dia! Dois reais uma pela outra! Meu amigo, olha o que! Pra colocar no feijão, é bom demais, né não? Eita! Coisa boa! Tá de quanto aqui o pofro? Pofro é dois reais! Dois reais! É! E aqui? A batatinha, o saquinho! Batatinha é dois por cinco, essa! O mole! Certo! E essa galinha aqui é pra vender também? Ou é um galo? É um galo! É um frango aí! É um frango! Tá de quanto? É! Vinte e cinco! Vinte e cinco reais! Beleza! Vinte e cinco! Rapaz, tem de tudo aqui, viu? Olha esse! Abacate gigante, tá de quanto? Tá de quatro! Quatro reais! O limão! O limão é seis por dois! Seis por dois! E a cebola seca? A cebola seca tá de dez! Certo! Olha, tá vendo? Tá caro, porque vem daquela região que tá se acabando! Tudo com água por lá! Rio Grande do Sul! É! Aí vem de lá pro Estapara! Tô entendendo! E ajusta... Como é o nome da senhora? É José, mano! Olha, dona José, eu me ajusta a mente e um seguidor nosso que pediu pra gente vir pra sexta-feira hoje pra ver como é que tá o preço atualizar, porque realmente vai ter mercadoria que vai ficar muito acima do valor, né? É! Porque tá se acabando com água por lá, né? Uhum! Aí vem tudo de lá, né? O que de arroz já tá sete real! Porque vem de lá! Tô entendendo! E as outras coisas nem conta, né? É verdade! Tudo caro! A pessoa vai passar pra fazer as compras, a pessoa, cedo ela, se assusta com o preço da carestia tão grande que tá lá! Sim, senhora! A pessoa leva o dinheiro, leva aquela quantidade de dinheiro e não trai a mercadoria de tão caro que tá! Tão caro que tá, é verdade! Tão caro que tá! Vamos pedir a Deus que melode, né? É! Pedir a Jesus, né? É verdade! Bom dia, Tuta! Tudo bom? Só Deus! É verdade! E tem misericórdia da gente, né? É verdade! Olha, Deus abençoe, viu? Amém! Amém! Até mais! É isso aí, pessoal! Vamos que vamos! Vamos dar um giro aqui, ó, pra vocês verem! O pessoal tá, como eu falei anteriormente, o pessoal chegando! Hoje uma quarta-feira bem nublada! Olha a goiaba aqui, ó! Bom dia, cidadãos! Tudo bom? Tá de quanto o moe? Quatro reais o moe! Quatro reais o moe! Acerola? Três! Três reais aqui, ó, a bolsa! Banana de cozinhar? Quatro bananas por cinco reais! Olha pra aí, que preço bom! E aqui, banana prata? Quatro bananas por dois reais! Beleza! Olha essa jaquinha aqui, ó! Cinco reais! Cinco reais a unidade! Jaca mole! Jaca mole! É! Coisa boa! Jaca no pedaço! Cereal também! Tá de quanto? Cinco reais! Cinco reais! E a bolsa de batata? Quatro reais! Eita, quatro reais! Mais de um que dá! Olha pra aí, pessoal! Olha, chegando aqui, fala com? José! José! José é de onde? Cabeleira! Cabeleira, rapaz! Onde tem uns quilombolas! Isso! É! 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 Já visitei lá! A minha roupa tá tudo no canal! Eu assisto em casa uns 10 canais que ele é outro! O que é do senhor Zé de Belmuto que eu me joazeiro, eu assisto! O senhor Mané é o melhor que tem! Tem aquele velho, já havia muitos! Coisa boa, né rapaz! Coisa boa! A gente somos daqui da cidade de Altinho! Mas tem seu canal! Isso! E como eu sempre falo, Altinho é a terra dos talentos! É Altinho! Tudo que você procurar, aqui em Altinho tem! É aquele que ele tem! É uma peça de Deus! Bota observar! Pra todos os lados, tem talentos! Como é o nome do amigo? Meu nome é Josuel! Seu Josuel reside aqui em Altinho mesmo? Aqui em Altinho! Coisa boa, rapaz! Aqui em Zé de Belmuto que mora aqui! Aqui em Zé de Belmuto que mora logo aqui! Olha, e o senhor... A gente não tem dimensão, rapaz! De quanto é bom! A gente mostrar as coisas do Pernambuco, do Nordeste, né? É o Nordeste! O pessoal que tá lá em São Paulo! Tá vivendo todo mundo! É exemplo aí do nosso conterrâneo Zé Inácio! O amigo Júnior e Fran! Isso! E o Júnior Altinense! É! E pessoas que residem lá em São Paulo há mais de 30 anos! E através dos nossos vídeos tá matando a saudade! Com a benção de Deus! Tem aquele rapaz também! Que ele é aqui de Altinho que tem aí! Não, não vai! É perto de Ricardo Batão, uma chacazinha! Que ele ganhou ele e o filho, né? Já vou aproveitando, rapaz! Mandando um forte abraço aí pra Xavier Aventuras e o Samuel, não é isso? É, rapaz! É, rapaz! É amigão aí! É gente boa demais! Faz um trabalho belíssimo! É bom que... Olha! Só tenho a agradecer a Deus por a sua participação! A participação dos amigos também! É! Porque chuva caindo e bênçãos para todos nós! Eu sinto bem que os amigos de Altinho, que ela tá levando o canal, mostram toda aquela farmácia bonita! É que manda essa numa vila das seis que foi gravada agora! Eu tô achando muito, muito! Gravar tudo naquele cerrado! Hoje é seis horas só! Hoje não posso perder! Mudo o jogo, né? Isso! Na semana é seis e vinte que começa! E cada dia que ela levou, eles estão mandando aquelas vila das minhas! Coisa boa! Mas não assiste o dia todo a Deus com a nós de vocês! Só tenho a agradecer! Só para na hora da nova velha! O dia todo! Eu não trabalho de nada mesmo! É isso aí o nome do amigo aqui que eu esqueci! Paulo! Paulo, foi um prazer, viu? Mas no sábado, o banco ali, né, Paulo? É! É! Todos os sábados! Todos os sábados! É onde é aqui? É ali encostado! Beleza! Ali é vizinho do Bola! É isto! É, rapaz! Obrigadinho com Deus aí! Valeu, meu amigo! E Deus abençoe! Quando é oito e meia, eu estou indo para o Nadeu! É lá, por que hora! É isso aí, pessoal! E ali é descascadinho na hora, ó! Eita, minha gente! Aqui tem, viu? Isso aqui é uma riqueza, minha gente! Feijãozinho! Meu amigo! Feijão da Marcela! Feijão da Marcela! Feijão da Marcela, é! Vem de onde, meu amigo, esse feijão? Préjo velho! Préjo velho! Coisa boa, rapaz! Olha aqui, vende no moe, é! É! Cinco reais! Cinco reais o moe! Quinze reais o quilo! Certo! Quinze reais o quilo! Que bacana, rapaz! Olha, na sua opinião, combina com o que? Um feijãozinho verde! Tá! Muito bom! Eita, rapaz! Que maravilha, viu? Fiquei encantado aqui, pessoal! Olha pra aqui, ó! Olha a qualidade do feijão, rapaz! E milho! Tem plantação de milho? Muito! Em breve vai estar na feira? Se Deus quiser! Se Deus quiser! Tá no seu ponto, Padilinho? Ah, é! É o que é o seu ponto! Eu tenho aqui! Ela vem de milho! Vem de milho! Vem de milho assar, todos os azuis! E é? Onde é que fica? Lá na rua Valde mesmo! Muito bom! Quincanda tem o Zé Fiel! Certo! Organização a Marcela? Marcela e Dedê! Certo! Marcela e Dedê! E o nome do amigo? É Alex! Alex! Na batalha aí, né, Alex? É, tá ajudando ela um pouquinho aqui! Muito bem, rapaz! Coisa boa! Olha, e esse abacaxi ali, a unidade? Tá de quanto? Três reais! Três reais! Coisa boa, viu? Olha, qualquer dia eu chego lá no seu estabelecimento pra gente divulgar, viu? E comer o milhinho assado! Com certeza! É, que é coisa boa, né? Que bacana! Olha, boa feira pra vocês, viu? Valeu! É isso aí, pessoal! Vamos aqui, ó! Vamos divulgando! Vamos divulgando, que é coisa boa! Olha o mamão! Tá de quanto a unidade? Três reais a unidade! A goiaba? Cinco! Cinco reais! Laranja? Um real! Essa é a laranja pocana, né? Um real a unidade! A manga? Quatro por cinco! Quatro por cinco! Seis por cinco! Seis por cinco a laranja! Seis! Ah, seis por cinco! Bom dia! Tudo bom, Leny? Tudo de joia! Prazer, viu? Prazer, viu? Um abraço ao José! Um abraço! Obrigado! É isso aí, pessoal! Coisa boa, viu? Encontrando aqui os amigos, os vizinhos! O amiguinho maracujá ali, bem bonito! Tá de quanto? Três por cinco! Três por cinco! Certo! Vamos girando aqui! O abacate? Três reais! Três reais a unidade? Certo! Melão! Cinco! Cinco reais! Abacaxi! Quatro! Quatro! Chegando aqui, fala com? Érica! Boa feira, viu, Érica? Obrigado! Nome do amiguinho? Caíque! Prazer, viu, Caíque? Valeu! É isso aí, pessoal! Vamos que vamos! Bom dia! Bom dia! Bom dia! É a chuva caindo e o povo chegando, viu? É! Bom dia, senhora! Eita, que bacana, pessoal! Bom dia, bom dia! Meu amigo, o cheiro veio, tá de quanto? Tá dois reais, amigo! Dois reais aqui, um mole! Bom dia! Bom dia! Ó, ó, ó! É só! É só! Bom dia, senhora! Pode entrar ela ali, sim! Bom dia, tudo bem? Como é o nome da amiga? Lucinha! Dona Lucinha! Olha, bom dia! Eita, que coisa boa, pessoal! Nesse momento bem cultural, é a feira, viu? É aquele momento que a gente conversa com as pessoas, com os amigos, os conhecidos, e vai matando a saudade dos nossos conterrâneos, que estão bem ausentes! Olha, o machista, tá de quanto? O machista é 15 por 2! 15 por 2! Feijão! 15! 15 reais! Peipino! Dois reais! E o pimentão gigante? É um real! Um real unidade! E o quiabo? Quiabo 22! Bom dia! 22! Certo! Cheiro verde! Dois reais! Afasta dois reais! Dois reais! Cebolinha! Que isso aqui é bom demais também! Quanto? Um real! Um real! Olha a amiga escolhendo aqui, ó! Bom dia, senhora! Eita, que feira animada! Olha, chegando aqui, fala com quem? Com o Paulo e Maria! Certo! Olha aí, ó! Trabalhando ali, ó! Debulhando feijão! Coisa boa! Olha, boa feira pra vocês, viu? Que Deus ilumine grandemente! Obrigado! Vem-te embora, pessoal! Vem pra feira da quarta! Essa feira é boa, viu? Bom dia, senhora! Bom dia! E aqui tá o Laerte, rapaz! Tá na luta aqui, ó! O nosso amigo! Bom dia, amigo! Bom dia, meu irmão! Como é o nome do amigo? Meu nome é Jefferson, meu irmão! Jefferson, vamos passar o preço! Aqui é a... É a massa de fazer papa, bolo, mingau, piscuiz! Certo! E o coco seco? Tem de 3,50, 4, 5,6! Bom dia, meu irmão Guzá! Eu levo a ralada! Beleza! Olha, e aqui? É a goma, fazer a tapioca! Coisa boa! 5,7! Essa pequenininha aqui é de 5, é? 5, isso mesmo? Beleza! E a acerola? 3 reais na acerola! 3 reais! E aqui é o? Beiju! Beiju! Aqui é a? Cuba de milho! Cuba de milho! Tá de quanto? 5 reais! 5 reais! E aqui tá o Laerte! Tudo bom, minha gente! Bom dia, Laerte! Tudo bom? Bom dia, Daniel! Rapaz, um prazer sempre te ver, viz! Igualmente! É, rapaz! E saltinense aqui, empreendedor! Olha a pamonha! Pamonha tá de 6! 6! E aqui é o? Tapioca de frango recheada! De 6 reais também! Certo! Frango de carne! E a com coco é 5 reais, o pacote com 2! Certo! E o pé de moleque? Tem de 3,50 e de 5! Aqui é de 5! Beleza! Olá, Laerte! E o Tapioca Fé? A gente abre daqui a pouco, às 5 horas da tarde! Beleza! De 5 às 10! Ok! De 5 às 10! Beleza, Laerte! Tá certo! Qualquer momento desse eu apareço, tá certo? Valeu! Meu irmão, boa feira, viu? Igualmente! É isso aí, pessoal! Olha, vai pra Tapioca Fé, tá certo? E você encontra também aqui na Feira do Altinho, na Feira Livre, a Feira da Quarta e a Feira do Sábado! Tá certo, pessoal? E aqui é a manga, rapaz! Não podia faltar a manga espada! Olha pra aqui, ó! Olha a qualidade da manga! Olha! Eita, bom dia! Eu tenho um cabão em barato! Tá de quanto a manga? É o 6 manga 5, papai! 6 por 5! 6 por 5! Agora é 100 bambães de caborete! Beleza! Vem de onde? Vez de Cachoeira! Cabileira Patan! Eita, rapaz! Coisa boa! Bom dia, gaúcho! Bom dia, meu querido! Tudo bom? Tá ligando aqui, meu padrão! Aí é de 6, faz 5 agora! E lá é de 5 meio, rapaz! Olha aí, ó! Amanhã começa a amarelar, meu! Deixar na boca... É... E tirar, vai chegando uns poucos! Coisa boa! Coisa boa! Esse é o gaúcho de Itacoara, rapaz! Um porta-abraço a todo mundo lá de Itacoara! É natural que é aqui, papai! Isso começou a amarelar... Não tinha que estar com a de 6, 7 reais! Tá ligado? Olha aí, ó! Coisa boa! Agora ia quer a quarta! Meu irmão, chegando aqui, fala com... Fala com o Matuto! Esse é o Matuto, o bestalhado do sítio, papai! Beleza, meu irmão! Valeu! Boa feira! Valeu, gaúcho! É isso aí, pessoal! Olha o cheiro verde aqui, ó! Tá de quanto, amiga? O moi... Dois reais! O alface... Dois reais também! Aqui tem preço bom, viu? Pimenta de cheiro, dois reais! E aqui o tempero? Um real! E a batatinha? Dois reais! Chegando aqui, fala com... Boa feira, viu? Valeu! É isso aí, pessoal! E aqui tá o Edmilson, olha ele ali trabalhando, ó! Vamos deixar o homem trabalhar! Eita, rapaz! Tudo bom, dá qualidade! Muito bem, dá melhor qualidade, não é isso? É! O nome do amiguinho? Samuel! Samuel, rapaz! Tudo bom, senhora? Tudo bom! Como é o nome da senhora? Cristina! Dona Cristina, a esposa do Edmilson! E o Edmilson tá ali, ó! Aqui é a família completa, pessoal! Bom dia, Edmilson! Tudo bom? Bom dia! Olha, vamos passar o preço aqui pro pessoal! Tá de quanto, amiga? Cebola seca? Quatro! 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 E três! Quatro reais a tomate? Certo! E aqui é a beterraba? Três reais! Três reais! Cenoura? Três reais também! E o limão? Dois! Dois reais o saquinho! Melancia? Dez! Melancia, dez reais! Certo! Vamos lá! E o pepino? Dois! Dois reais! Pimentão? Dois reais a unidade! Pimenta de cheiro? Dois! Isso aqui é bom! Cabeça de alho? Dois! Dois reais! E a banana prata? Tá legítima? É, tá, três reais! E o chuchu? É dois! Vai um real! Beleza! Ok! Boa feira, viu? Valeu, Edmilson! Valeu, valeu! Obrigado vocês! Valeu, Samuel! É isso aí, pessoal! Nessa manhã bem chuvosa e a gente vai divulgando aqui, ó! Vem-te embora! Vem pra feira do Altinho! E aqui tá o neném do pastel! É! O cabra é bom! Olha aqui, ó! Bom dia, neném! Tudo bom? Como é que tá? Tudo na paz, meu amigo! E aquela jacra lá aí? Aquelas mangas! Meu amigo! Tava bom demais, viu? Eita, rapaz! Tava disposto, viu? Forrar o bucho! Forrar o bucho! É isso aí! Neném e a família tá bem, né? Tá bem, graças a Deus! Graças a Deus! A sua também tá bem, né? Tá tudo na paz! Beleza! Graças a Deus! Olha, vamos passar o preço! Um enroladinho tá de quanto? O preço aqui é bem barato! Certo! Quatro reais! Quatro reais! Coxinha? Coxinha e quatro também! Quatro também! Só o cachorro quente é cinco! O cachorro quente é cinco! É! E o suco, vai junto? Dois reais! Dois reais! Minha chavarrilha! Coisa boa! Beleza! Beleza! Coxe gostoso demais! É! Gostoso! Quartas e sábados! Não é isso? Quartas e sábados! Primeira! Se alguém se interessar em fazer o pedido, eu também faço! Pronto! Muito bem! Beleza! Beleza! Boa feira, viu? Que os abençoe! Amém! Valeu! Então, pessoal! Através dessas imagens, a gente vai finalizando esse trabalho! Fiquem todos com Deus! E até uma próxima oportunidade! Valeu, minha gente! Tchau!